Não adianta você indicar um respirador para agente químico se você não cumprir o que eu e a minha convidada super especial nós vamos falar aqui hoje. Ah, qual respirador para isso? Qual respirador para aquilo? E as pessoas sempre caem no mesmo erro. A gente vem de uma cultura, Leandro, que o PPRA tinha lá a indicação do respirador até pelo certificado de aprovação. Aí por que o cliente não vem atrás do PPR? Porque você já botou ele no mato. Você já botou ele no caminho errado. Isso é muito sério. Isso é um erro lá no início. É um erro para mim até primário. Eu não posso. Pode vir diretor de uma empresa, pode me forçar, posso perder o contrato. Se ele não me der metodologia, se eu não puder fazer dentro de uma metodologia, eu não posso selecionar respirador para ele. Eu vou responder por isso. E eu vejo uma grande falha, Jorge, até pegando um gancho na minha área, é que, às vezes, eu sinto que muitos profissionais entendem que proteção respiratória é como se tivesse um respirador universal para tudo. Tipo assim, não podemos reconhecer risco. Um Coringa, né? Que eu falo, né? O PFF2. Tal do Coringa. E aí, eu acho que é outro grande erro que a gente tem que falar. E eu bato isso, não é puxando sardinha para o que a gente faz. Não, é qualquer trabalho com agente químico. E aí, é qualquer trabalho. Desde avaliação e até ir para controle, a primeira etapa é o reconhecimento do risco. Você tem que saber qual agente químico está presente naquele ambiente de trabalho. Não adianta, igual, senão, vai acontecer outras coisas gravíssimas que, às vezes, eu vejo. A pessoa pega uma FISP que vai lá no item 8 e pega o respirador que está ali. A pessoa não entende que, às vezes, não, que é uma FISP. O que está ali é para situação de emergência. Não é para uso rotineiro do produto. E aí, às vezes, vai ter um produto que é uma mistura. Aí, você pega a FISP lá que o cara tem que usar máscara autônoma, não sei das contas lá. Cara, mas você vai ver o uso rotineiro do produto ou eles superdimensionaram aquilo ali para um caso de acidente. E a empresa sai pagando essa conta, está entendendo? Cara, é muito louco. Isso deixa... Eu acho que a falta de conhecimento sobre a medida, sobre o respirador, a falha no reconhecimento, deixa os processos insustentáveis para as organizações. Você coloca, você faz um planejamento para ela que ela não consegue executar, entende? Então, assim, a gente está levando... Na minha percepção de mercado, eu entro em pequenas empresas gigantes também, consigo entender todas as realidades, assim. A Georgia está falando isso porque ela tem... Não, atendo clientes pequenos, médios e grandes da minha região, multinacionais e tudo mais. Mas eu vejo que elas já estão depositando muito dinheiro sem precisar. A maior parte das vezes, elas já estão gastando sem precisar. Tanto na parte... Gastando no reconhecimento de risco de forma errada, avaliação reconhecimento de forma errada, que não leva para lugar nenhum, quanto depois pegando esse trabalho talvez bem feito, que digamos que foi super bem feito, ok. Só que depois põe tudo a perder na próxima etapa. É de chorar. Então, as empresas já estão gastando. E aí, quando vem o profissional de fora para falar... Olha, assim, e quando a gente está falando de erros de avaliação, né, Leandro? Há uma confusão, às vezes, assim, até primária, por exemplo, no estado físico do contaminante. Se a empresa me levar da portaria até a sala de segurança, você passa por um processo, as pessoas usando proteção respiratória, com filtros que não correspondem ao estado físico do contaminante que tem ali. Então, assim, pronto, perdeu o trabalho. Avaliou para quê? Avaliou para a gente ver qual era a medida do controle. Ok, mas aí colocou a medida do controle completamente inadequada por errar no estado físico do contaminante, que é um erro, né, ainda simples, sem aprofundar muito na questão da avaliação. Sem aprofundar. E eu já vi coisas mais grotescas ainda, e desculpe a expressão, é grotesco mesmo, porque, assim, quando a gente fala de avaliação, a falha do reconhecimento de risco, e eu vou falar aqui, gente, e vocês sabem como que é, não sei, mas eu vejo umas coisas, assim, de falha de reconhecimento, por exemplo, vai lá, reconhece um risco daquela forma grotesca. Vapores orgânicos. Eu já cansei de pegar PPRA, assim, outros erros, não só PPRA, mas agora com inventar de risco, ah, laudos também, vapores orgânicos. Fumas de solda. Fumas de solda. É, fumo de solda, mas eu gosto do exemplo do vapor desorgânicos, que você pega aqui, por exemplo, eu tenho um vapor de tolueno, por exemplo, de vapor de formaldeído. São situações, todos podem gerar vapores no ambiente de trabalho, mas se você for ver, a avaliação é completamente diferente, não tem como você falar, assim, vapor desorgânicos, e na hora de implementar medida de controle e filtros, os filtros, uma coisa é um filtro para tolueno, outra coisa é um filtro de um respirador para formaldeído. São filtros diferentes. Aí todo mundo vai lá e coloca medida de controle, sem falar daquela coisa, depois você pode até falar de recomendação de respirador no plano de ação. Mas a pessoa vai lá, filtro de carvão ativo P1, para formaldeído, eu já vi isso. P1 é... Nem é só por causa do formaldeído, mas está lá, vapor desorgânicos. Ah, vapor desorgânicos é filtro de carvão. Está aí um grande erro, um erro gigante, que é achar que existem filtros para todos os gases e vapores. Não existe filtro para todos os gases e vapores. Há uma limitação por questões, pela própria dinâmica de retenção, pelas características fisico-químicas de cada substância. Tem substâncias que elas não conseguem ser retidas no meio filtrante. Tem substâncias que sim, elas conseguem, mas elas migram pelo meio filtrante durante a utilização. Tem substâncias que têm baixo limiar de odor. Tem baixas propriedades de alerta. Baixo limiar de odor, não. Alto limiar de odor, inclusive. Que é o contrário, que é inverso, que é pior ainda. Então, essas características, você precisa entender da substância para, inclusive, falar, olha aqui, empresa. Tem um... A gente tem aqui o risco, mas essa substância, a proteção respiratória para ela é uma linha de ar. Você topa uma linha de ar? Ah, mas por quê? Não é uma semifacial? Não. Para esse contaminante aqui, pelas características, ele é uma linha de ar. Você topa ou a gente volta lá no processo e corrige o processo? A gente volta lá com outra medida de controle? Mas é porque tem aí um erro gigante, né? Achando que qualquer... Existem filtros para todos os tipos de gases e vapores. E aí, puxando mais um erro comum... Tem vários. A gente ficaria aqui muitas horas falando de erros comuns, tá? Mas essa questão também do erro da avaliação, quando a gente fala assim tudo... Ah, são vapores orgânicos. Quais vapores orgânicos? Porque a gente precisa também entender efeitos aditivos dessas substâncias, né? Para fazer a seleção da proteção respiratória, obrigatoriamente, eu preciso chegar no fator de proteção mínimo requerido. Pessoal, o FPMR, eu preciso chegar de forma quantitativa ou qualitativa, eu consigo chegar no FPMR. Mas para saber de efeitos aditivos, como é que eu vou saber, né, o efeito, o potencial daquela substância? Eu preciso correlacionar quais são esses vapores, em quais órgãos ele atua, qual o efeito sobre o sistema, né? E isso vai influenciar na seleção do meu respirador, na seleção do meu filtro, na classe do meu filtro, né? E por aí vai. Então, olha como um erro inicial, quando a gente pega assim, Leandro, um clássico também, varredura de solvente. Varredura de solvente. Nossa, pois é. Varredura de solvente. Eu fico pensando também, Georgia, como que as pessoas... Ah, vou fazer uma varredura ali. Acha que vai pegar tudo. E eu fico parando para pensar. E se pegar tudo? Eu fico tentando fazer o raciocínio inverso, né? Aham. Tá, tudo bem. Eu tenho uma análise que pega todos os vapores orgânicos da face da Terra. Vamos supor que existe isso. Será que a minha medida de controle vai ser também a medida de controle universal? Porque eu acho que as pessoas esquecem do ponto final. Por que que você faz uma avaliação? E eu bato isso demais dentro do método que eu faço. Gente, para que você mede alguma coisa? Tem muita gente que fala, ah, para laudar. Ah, para deixar no programa. Não. Você mede para controlar. Ninguém mede para ter isso. Inclusive, para entender... O que é o controle. Inclusive, para entender se a medida de controle ela vai ser efetiva, né? Porque tem casos, pessoal. Tem casos que a medida de controle ela é incompatível com a atividade, Leandro. Sabe? Esses tempos eu estava com um caso de um cliente que estava usando uma substância que não existia meio filtrante para aquela substância. Não existia meio filtrante para aquela substância. E aí, só tinha que ser linha de ar mandado. Um sistema de adução de ar. Mas a adução de ar para aquela atividade era incompatível. Não tinha como a pessoa fazer atividade com aquele equipamento. Com a adução de ar. E não tinha outra medida porque não tinha meio filtrante para aquela substância. Então, o que a gente pôs? Para tudo e vamos trocar a substância. Então, a gente ficou procurando no mercado uma substância com composição diferente para que a gente pudesse ter outra alternativa de proteção respiratória e até eliminar. Então, quando você entende da substância e você identifica que não há medida de controle então, você está avaliando, inclusive, para saber se vai existir medida de controle para ela ou não. O que é? E eu gosto muito das cartas na mesa. O profissional que consegue mostrar para a empresa colocar as cartas na mesa e mostrar o custo disso ele é muito bem reconhecido e muito bem pago no mercado. É isso que as empresas precisam urgentemente. Ela já está investindo. Ela está precisando de um profissional que valide as ações. Eu sempre falo, a intenção e a ação. O que é a intenção? Por que ela está fazendo avaliação ambiental? Por que ela está fazendo reconhecimento dos agentes químicos? Por que ela está comprando respirador? Ela tem a intenção de reconhecer para controlar aquilo de alguma forma. Proteger, proporcionar um ambiente mais saudável, mais seguro. Enfim, essa é a intenção. Qual é a ação dela? Ela está investindo, ela está comprando, ela está entregando, ela está te contratando para isso. É a ação e a intenção. E aí a gente entra lá e não consegue ajudar ela a fazer isso. Então é a nossa missão ajudar a empresa a orientar ela a fazer isso de forma correta. E o mercado reconhece isso rapidamente. Numa visita, se você tem um conhecimento, eu sempre falo dos três pilares. Não adianta você saber sobre o PPR da Fundacentro. Se você conhece a proteção respiratória, o conceito de proteção respiratória, basta uma visita ou basta você olhar para o consumo da empresa e a atividade dela que você fala, opa, isso não tem coerência com isso. Você não precisa nem da empresa, Leandro. Fala a atividade, fala o que ela utiliza. E você fala, não, tem erro aqui. Vamos lá ver o que está acontecendo, sabe? E aí você vai lá, o erro já é antigo. A empresa há anos e anos compra aquela coisa, o mesmo respirador, o mesmo equipamento, porque alguém lá atrás errou e o erro foi se estendendo, foi sendo repetido sem ninguém se questionar porque estava sendo aplicada aquela medida e de que forma foi feito aquilo, né? Então dá para trabalhar de braçada, sabe? Dá para se destacar com facilidade, inclusive, tá? Com facilidade.